Este é o hospital veterinário abandonado, o mais sinistro que eu já vi. Vislumbro a chance de vermos um Canis Spectralis, uma assombração fantasma no nível máximo. Tem alguma coisa aqui? Eu percebi, mas o mundo espiritual se dissipou. Nossa, o que é isso? Relaxa, infância. Olhem, vampiros nem precisam comer. Eu como quando fico nervoso. Caçadores de assombrações, regra 8. Não tenha medo de assombração. O Doug não tem medo de nada. Ele é uma máquina projetada para apagar todo o medo que ele tem. Oi, pessoal. Estamos ao vivo na porta do vencedor do ano do Dia com o Doug. Este superfã vai circular comigo e caçar assombrações pela cidade. Ah, como é? Quem vem incomodar justo agora? É, quem ganhou passou muito na fila da sorte. Tipo umas seis vezes. De cara eu já odeio esse cara. Ele podia ser eu e não é. Oi, figurão. Meu nome é Doug Falcon Rock. Então, não vai acreditar quem ganhou o concurso. Você é o Ethan? Oi. Tchau. 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 Eu me amarrei na sua decoração, Ethan. Tchau. 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 алライダ,剛剛. NÃO SUPOQUES, USEYER FALCON ROCKY. FAÇAM FILA. ENGAIDA. VA accumulate aula de química. Eu vo até meu armário. Esse sangue novo é horrível. Preciso de um novo sangue novo. Vocês têm que sumir de vista. Aquele é o Doug Falcon Rock. É aquele impostor com visão noturna daquele programa que vocês gostam? Parece que ele cortou o cabelo na cadeia. É, ele tem um cabelinho de chorar. E deviam se preocupar é com ele. Se ficar no meu caminho, vira lanche. O cabelo dele é o máximo. O Doug é como o Batman, os quatro caça-fantasmas juntos e uma gangue de motoqueiros cientistas. Todos eles juntos. Vocês não têm chance. Regra número um. Assombração não se apresenta. Mas podem trazê-la até vocês se tiverem a isca certa. Babosa, almisca, açafrão, pimenta. A receita pra ação fantasmagórica. Você pode acrescentar verbena, Doug. Dá um ótimo repelente pra vampiros. Ah, eu ouvi dizer. Opa! Por acaso você não é um deles, é? Rory. Rory. Eu sei que o Doug ia adorar um latte. É o tipo de coisa que um bom assistente conseguiria, sabia? O que é latte? Sei lá. Mas eu sei que do outro lado da cidade tem. Beleza, eu vou achar. Valeu, cara. Dá uma olhada só nisso aqui. Uma pegada de pé grande. Um pote de ectoplasma de um pé grande fantasma. Garra de lobisomem? Essa caçada foi demais! Isso aqui é de verdade mesmo? Quer dizer, devia ter voltado à forma humana depois de cortada, né? Bom, quer dizer... Pelo menos é o que diz a Wikipédia. Wikipédia. Nossa! É um detector de morto-vivo? Aham. Tá captando alguma coisa. E tá bem perto. Equipamento! E aí, Maness! Olha, Doug. Parou de bipar. Acho que quebrou. Droga! E aí, baixinho? Onde é que você tava? Arranjando seu latte. É café com leite, sabia? Hum, vamos rodar! O Doug adora biscote. Ah, deixa comigo. Sarah? Que que foi? Esse lixo tem gosto de soco na boca e tá me deixando doida. A avó do Benny foi pra uma convenção de bruxas por uma semana. Ou pelo tempo que levar pra conjurar um demônio. É. Acho que todo mundo quer que eu coma ratos de novo. A velha Sarah morde ratos, tá? Eu vou pro cemitério comer ratos como uma coitada. O que que é? Sai andando! A comida da floresta do Falcon Rock. Era isso que eu comia quando tava no mato procurando chupa-cabra. Carne em lata, feijão em lata e pedaços de abacaxi. Em lata. Que bom! Esse abacaxi é caramelizado. Come aí! Vamos precisar de energia pra uma noite de terror em Tocaia. Tocaia? Eu não vim aqui pra fazer comida. Vamos caçar assombrações. Onde? Regra número seis. Onde corpos descansam, assombrações dançam. O cemitério. Não, não, não. Por que não? Porque... A minha casa é assombrada. Ah, é? Você devia reciclar em vez de empurcalhar nossa área verde. Desculpa, essa nojeira me deixa maluca. E lenta. Eu nem consigo pegar um rato. Vai perturbar o rei nerd. Ele pode inventar alguma coisa nova. Por que nunca disse que sua casa é assombrada? Eu sou seu amigo. Boo! Te assustei? Oi, Jerry. Como é que vai o maior produtor do mundo? Peraí. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho do papo de produção. Macauski, os índices do último episódio foram uma desgraça. Você tá fazendo o público dormir. Esse papo de oh, o chão está arranjendo. Oh, nossa, espero que a mesa não se mexa. Se o caça-assombrações não caçar nada de verdade esta semana, pode dar adeusinho a essa sua imitação de programa. O programa tem problemas. Mas é o máximo. O último episódio arrebentou. Foi fraco. Sempre é fraco. Eu nunca vi nada de verdade. E essa rede fantasma nunca pegou um fantasma. Ah, por que ele te chamou de Macauski? Eu me chamo Doug Macauski. Falcon Rock é artístico. Acho que o Rory chegou com o seu biscote. Talvez isso anime um pouco a festa. Eu preciso de sangue, me ajuda. O Doug vai te ver. Ah, nossa, aí eu tô paralisada de terror. Pra que serve? Uma câmera que vê vampiros, se não tem vampiros pra gente ver. Uh, caramba! Uma vampira! O quê? Não, ela... É só uma... Amiga que tá indo embora. Ah, Ethan, me dá um tempo. Vampira! Vampira! Olha, acho que eu pirei o seu herói. Você pode criar um sangue novo pra mim. Ele te viu. É, ah, tá. E até parece que ele vai mesmo fazer alguma coisa. O cara é só um impostor. Uma vampira de verdade? Os inimigos do meu blog vão adorar isso! Inclinca pra Sarah. É, o Doug é o máximo. Eu só consegui um Danish. Perdi alguma coisa? Caça Assombrações. Doug, foca o rock. Esse episódio vai ser simplesmente o máximo. Não, é péssimo. Olha só, não diz coisas de que vai se arrepender. Ah, também temos o áudio. Tudo bem, Makowski. Vamos fazer isso ao vivo, mas é melhor ter audiência. Estamos interrompendo os bebês mais valentes. Isso é demais, Jerry. A primeira caça ao vampiro vista na TV. Essa chupa-sangue vai morrer. De novo! Galera, a gente tem que fazer alguma coisa. Será que o Doug vai matar a Sarah? Mesmo que não mate, o mundo vai saber que ela é uma vampira. A cidade vai ficar cheia de caras como o Doug. Além dos cientistas do governo. O que vamos fazer? Quer dizer, o Doug é nosso herói e eu não quero usar meus poderes arcanos pra arrancar a alma da forma mortal dele. É, que bom que você é ruim em magia. Se o Doug quer um programa de vampiros, vamos dar um pra ele. No Whitechapel. A pequena cidade adormecida onde o terror permanece acordado. Regra número cinco. Pesadelos nunca dormem. Eu sou o caça-assombrações. Estou no rastro de uma vampira de verdade. Uma morta-viva abominável que teve a ousadia de me atacar há alguns momentos. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Não se caça, é o caçador. Não acredito que está fugindo desse cara. Acaba com ele. Eu estou muito fraca por causa do sangue falso e não sou uma assassina. É o item. Me encontra no depósito. Beleza. O Spock tem um plano lógico. Uh! Fez referência à jornada nas estrelas. É. E você identificou, amiga. Eu vou... Embora. Me chama se quiser que eu mastique esse cara. Essa é, sem dúvida, a preparação de luta mais fraca da história dos confrontos. A gente não vai lutar com ele. Ele tem que achar que se enganou sobre o que viu. Então vamos montar um showzinho do tipo daquelas histórias do Penumbra. Ah, é a Sarah. Benny, vai pra sua posição, tá? Oi? Seria engraçado se eu não quisesse dar uma dentada no pescoço de alguém. Tá. Coloca isso. Eu tenho os meus. Obrigada. Mas tem que ser falsos. Confie em mim. E isso aqui. É algum tipo de cobertor? Com mangas. E na tiara também. Ethan, o que vamos fazer? O que os nerds fazem melhor. Um RPG ao vivo. Agora eu tô com medo. Rastreei a nefasta mastigadora de gargantas até um depósito abandonado. Claramente o hipocentro da atividade vampira local. Bom, lamento morcegos, mas não são mais os únicos pássaros na cidade. Datilhos gélidos. Ai, caramba! Um lobisomem! Congelado? Está invadindo o humano. Esse território não pertence a você. Vou tentar ganhar a confiança dele. Estou rastreando uma vampira, sua eterna inimiga. Você rastreou minha namorada proibida. E minha futura esposa vampira. Mais um vampiro? Bom, pelo menos é uma luta justa agora. Eu sou o Dente Storm, o vampiro. Se machucar a minha esposa, com certeza vou vampirizar você. A Bonnie prefere a mim, Craig. O mecânico lobisomem com um bom coração. Acho que eu tropeço... Rastreei um triângulo amoroso sobrenatural. Eu e a Bonnie temos um casamento prometido. A tradição existe, tipo... Há um milhão de anos e... É muito importante. Não! Parem! Chega de loucuras! Quer dizer que eu estava no rastro de uma princesa vampira? E eu que achava que a realeza vampira se vestisse muito melhor. Eu ouvi isso, imbecil. Dente Storm. Greg, por favor. Não me peçam pra escolher entre o amor e a tradição superantiga do meu povo. Isso é muito esquisito. A sua personagem não diria isso. Eu? Dente Storm desafio esse cão pra uma sinistra luta, Spin Kick. Calma aí. Eu te jogo em cima dele. Quê? Não, cara. Vai doer. Peraí, cara. Você está tentando me morder? Eu sou Dente Storm. Agora, Sarah, vai pro Doug. Eu imploro. Por favor, Sr. Falcon Rock, não deixe que eles se matem. É o único humano que pode ajudar. Devo suspender meus instintos de caçador e bancar o pacificador? Ou devo caçar uma vampira e escrever meu nome nos livros de história? É. Prefiro a segunda. Sarah precisava chutar tão forte. Ethan. Ethan? Benny? O que é isso? E aí, Doug? Ai? Ah, desculpa, Doug, mas é que quando você veio aqui, a gente achou que ia ser demais aparecer na TV. Eu estava ao vivo. Eu estou acabado. Como podem fazer isso com alguém? Eu só queria fazer um dia do fã. E talvez matar uma vampira. É, talvez, para as câmeras. Mas caí numa pegadinha da convenção do Penumbra. Não, desculpa, Doug, a gente só queria... É que... Eu não sei por que vocês quiseram destruir o herói de vocês só para aparecer na TV. Se vestindo como monstros. Alterando minha câmera para que essa garota parecesse uma vampira. Crianças não eram assim antes do novo Tube. Toma. Pode ficar com essa porcariada. Tudo preparado, Sr. Falcon... Rocky. Late fresco num copo descartável. Valeu, Holly. Acho que preciso de uma regra número 11. Tem assombração que é melhor não achar. Obrigada por me ajudar e proteger o segredo de Whitechapel. Você fez certo. É mais ou menos um herói. Ah, e eu não quero ser a Bonnie nunca mais. Seja pelo que for. Desculpa, pessoal. Eu não posso falar agora. Quer dizer que tudo o que eu acreditava era... uma peruca. O carro não pega. Você é mecânico de verdade? Ou isso era... parte da mentira também? O pior episódio de todos. Whitechapel. Cidade chata que só tem um troféu na escola e o café com leite é morno. Sem assombrações pra achar aqui, só mentiras e pegadinhas. E a única razão pra visitar esse lugar é se quiser ter seu programa cancelado também. Ele não tá tão amargurado. Tão vendo só? A gente apareceu na TV. Aí. Mas esse não é o fim de Doug Falcon Rock. No mês que vem eu posso aparecer na sua cidade pra mamar uma pegadinha de mau gosto pra você e seus amigos. Preparem-se pro Doug Falcon Rock e as pegadinhas! Beleza, eu tô doido pra ver o Doug aprontar com os caras. Desde que ele fique longe de nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.